A licitação em contratos, ela não é tão difícil quanto parece, não. O problema é se você vai estudar pela primeira vez direto na lei. Eu converso agora com a professora de português, Rosane Reis. Como vai, professora? Tudo bom? Tudo bom. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio. Não por isso. Agradece. Professora, a senhora é formada, tem a formação profissional de letras. Letras em português, inglês e literaturas. E há quanto tempo a senhora trabalha com português? Bom, sem querer entregar a idade, não é? Eu já estou neste ramo há 27 anos. 27 anos? 27 anos ensinando língua portuguesa. Como é que entrou? Como é que virou professora? Eu acho que eu não virei professora. Eu nasci professora, né? Eu só fui sendo lapidada ao longo do meu estudo acadêmico. Eu fiz curso de normal, fui normalista. Saí dali direto para a faculdade de letras. E aí não parei mais nem de dar aula e nem de estudar. São 27 anos em sala de aula, 27 anos com regência de turma e 25 em concurso. Há 25 anos eu trabalho com concurso, de todos os níveis. Desde o concurso para colégio militar do Rio de Janeiro, o Instituto Militar de Engenharia, ITA, concursos vestibulares e, finalmente, os concursos públicos, que viraram a febre nacional. Qual é o grau de dificuldade? Concurso público ou vestibular? Qual o maior grau de dificuldade? Isso varia, porque você tem alunos de segundo grau, que estão muito bem preparados para enfrentar o vestibular, especializados. Então, eles se preparam para aquela prova. Estão bem. O grau de dificuldade é diferente. Você tem uma prova de nível de segundo grau para quem vai fazer o vestibular. Mas as características das provas são bem diferentes. São bem nítidas. No concurso público, você está preparando, avaliando profissionais. No vestibular, você está avaliando alunos para entrar no curso de formação profissional. Português, por exemplo. A matéria de português que é cobrada em todos os concursos públicos, seja lá qual escolha, comparando com o que o candidato vestibulando precisa saber. Bom, a língua portuguesa, ela vem sofrendo alterações ao longo das provas. A prova de língua portuguesa vem sofrendo alterações. E não é mais aquela prova classificatória em que o candidato precisava ter todos os conhecimentos gramaticais e questões de sujeito, predicado, identificação de orações. Isso não acontece mais. Nem no concurso público e nem nas provas de vestibular. Hoje, o candidato precisa ter uma abrangência de texto, porque a prova cobra o português instrumental. O que vem a ser o português instrumental? Isso tanto no vestibular quanto no concurso público. O que ocorre apenas é uma distinção de qualidade de questões, dependendo da competência a que o candidato se destina. Então, você vai encontrar questões que envolvem os mecanismos da língua responsáveis pela construção do sentido do texto. A todo momento, inclusive nessa última prova do TRF, nós podemos avaliar as questões buscando as palavras com o significado dentro daquele texto. Então, essa construção de sentido, hoje é muito mais priorizada nas provas de concurso. As relações de sentido, como os conectores, se o conector é de causa, se o conector é de adição, se trata-se de uma consequência, de uma conclusão, essas relações de sentido são estabelecidas também pela concordância, pela regência, e isso é muito cobrado. Então, não adianta mais o candidato se preparar para o concurso, estudando na velha gramática, aquelas questões antigas, de oração subordinada, reduzida, de infinitivo, porque ele não vai estar se qualificando para esta prova. A prova hoje é mais de raciocínio lógico, ela cobra as inferências do texto, e se o candidato não estiver preparado nesse sentido, ele vai sentir realmente uma grande dificuldade, já bem diferente do que acontecia na década de 90. Seria correto dizer que o vestibular é mais voltado para a gramática, e concurso público cobra-se mais interpretação de texto? Não, incorreto dizer. A prova do vestibular, por exemplo, vou dar como exemplo a UERJ, ela cobra uma prova de linguagens, seus códigos e tecnologias. Então, ela não tem prova de língua portuguesa, ela tem prova de linguagens, os códigos, ela vai cobrar semiótica, ela vai cobrar, por exemplo, a história em quadrinho, ela vai cobrar o entendimento do aluno na área linguística, suas habilidades linguísticas, o seu letramento, que tipo de gênero textual o aluno precisa compreender. Essa é a diferença do vestibular. Os textos do vestibular são de gênero literário, e alguns textos com base argumentativa, mas todos envolvendo o letramento específico para quem vai entrar num curso de graduação. Já o letramento de quem é profissional e está se candidatando a um provimento de vaga no setor público, os textos são direcionados para aquela área de funcionamento, como aconteceu na prova do TRF, cujo texto central da prova de analista falava de ética na profissão. Então, essa é a diferença. Com relação às bancas, ESAF, FCC, NCE, qual é a mais difícil, qual é a mais fácil? A senhora já colaborou com alguma delas? Olha, a minha colaboração foi tão somente na área de correção de redação. Nunca participei de banca examinadora, porque eles exigem que os examinadores tenham o título de doutor. E eu ainda estou doutoranda. Então, eu só participei da banca de correção de redação. Qual banca? Mas, do NCE. NCE. Na verdade, não há isso que você está falando. Qual é a banca mais difícil? Como o Fábio, da Academia do Concurso mesmo, coloca, não há uma prova mais difícil que a outra. Existe o candidato não preparado ou mal preparado. Essa é a realidade. Quando você se prepara bem, da forma adequada para cada banca, a prova é fácil. Você está bem preparado no conteúdo, conhece bem a prova, a tecnologia daquela banca, então você se adequa àquele exame e não há prova de... Agora, nós estamos aí vivenciando essa semana de Fundação Carlos Chagas, devido à prova de domingo passado do Tribunal Regional Federal Segunda Região, aqui no Rio de Janeiro. O que a senhora tem a dizer especificamente com relação a esta prova, matéria de português? Bom, a Fundação Carlos Chagas, ela tem surpreendido. Inclusive, eu entrando num site, num fórum de bate-papo, os candidatos diziam assim, eu era feliz com o CESP e não sabia. A Fundação Carlos Chagas, ela surpreendeu. Houve uma mudança dos profissionais que trabalham na Fundação Carlos Chagas e é uma banca que vem privilegiando o estudo do discurso, não apenas daquelas questões de gramática. Você viu a prova? Posso abrir aqui a prova? Essa última prova de domingo, a prova de analista, ela vem cobrando o português de instrumental de uma maneira muito inteligente, é uma banca muito criteriosa, quase não há questões problemáticas para você discutir, é uma banca corretíssima de São Paulo, os profissionais que elaboram a prova têm um cuidado muito grande em cobrar do candidato as competências linguísticas da sua área profissional. Então, você vê uma prova equilibrada, não há uma questão específica gramatical, que elas são questões em que ele precisa que você depreenda do texto a construção de sentido com a gramática, como, por exemplo, ele diz que a palavra, o uso de tampouco, denota a sequência estabelecida na argumentação. Então, como eu falei para você, depende do letramento que você tem. Você tem dois tipos de... você tem o leitor e o ledor. O ledor é aquele que reconhece esse texto como língua portuguesa, esse é o ledor. O leitor, não. Ele tem de ter a capacidade de ler o texto, compreender as inferências do texto, que é muito mais complicado do que você apenas entender o que está escrito. O processo de inferência, ele é complexo. E esta prova é para o leitor e não para o ledor. É um total de 60 questões que foram cobradas nessa prova de analista, 20 questões destinadas à matéria portuguesa. Isso é muito ou é pouco? É difícil balizar isso, porque você... Por exemplo, na prova de... ainda do TRF, do cargo de taquígrafo, a prova de língua portuguesa continha 40 questões para a taquigrafia. Porque o taquígrafo, ele precisa dominar mais os recursos linguísticos e a norma culta. A prova estava dificílima. Já a prova de analista, com 20 questões, eu acho que é uma prova equilibrada. Agora, professora, vamos falar sobre redação em concurso. Maria Emília Barcelos da Silva e Rosane Reis, que é a senhora. Me fala um pouco desse livro. Esse livro surgiu dentro de uma sala de aula. O seguinte questionamento. Os alunos... eu sempre dei aula de redação. E então os alunos me perguntavam o seguinte, qual é o melhor livro de redação que a senhora pode indicar? Eu indicava o livro do professor Agostinho Dias Carneiro, que é excepcionalmente bom, redação e construção. O professor Agostinho, durante muitos anos, foi coordenador da banca NCE. E os alunos compravam o livro do professor Agostinho e chegavam para mim na sala de aula e diziam assim, professora, eu já fiz os exercícios, como é que eu corrijo? Eu sou a professora de Aen M. Eu sou a professora de Aen M.